Nasci o filho mais novo, foi quando tudo se iniciou pra mim Num estúdio no quarto, fim de 2008, parecia que não, mas sabia que sim Hoje eu vou te bater, porque sabe que esse cara aqui não faz o som Não é porque tem a tenta que é o Homer Simpson, entende? Pra quem é que explica, pode ser o Simpson, mas a ideia é nóis numa lista Mano, cê tá aí viajando, cê tá ligado, o cago logo elaborando Na rima, moleque, cê tá ligado, então cu, é isso mesmo, desculpa falar Vai tomar paz, deixa eu te falar, não passa, deixa eu te contar Não passa, deixa eu te falar, qual é que pá Eu sou Homer Simpson, não sou ninguém, cê tá ligado, eu sou WMC, me manda mais além No mandaleiro, trigo é só traqueia, é gago no nome e também gago nas ideias Não sei se cê compreende, não sei se cê entende, mas aqui na batalha você nunca vai pra frente Então, porque agora já pega o ataque, porque se liga que esse que é o baque Então, até falei que é que esse que é o baque, para de falar besteira, responde o ataque Com o Inácio, que fácil, é agora que o mito nasce, o tipo Inácio Esse é meu mito, esse é o prefácio, isso é muito fácil, os comédias são hilários Agora já começa, não sei se lá ficar, cola um put para os cara não cantar Isso tá muito ruim, isso tá muito horrível Tô parecendo um prédio, porque eu vejo baixo esse nível Faço esse nível, aqui sem tarifa, que não vai ter prédio, meu livro é Word Califa Só pra você entender, aqui que nada é pia, fala o Word Califa e sua postura que é de mia Gag, gag, gago no MC, represento a rima pra você, do tipo É isso mesmo que está aí, eu passo a pluma no dado, você tá ligado que você não é elevado Não é elevado, parceiro, você é entre choque, melhor que parar de rimar e ganhar o beatbox Porque você não entende, veja só, você corre, eu sou o que nasce, é que você é o que morre Eu morro e ressuscito, passo perto que é suscrito, chego e te sinto, admito, repito e improviso É isso, sua rima é uma frase, eu sou o livro que faz livro Vou falar pra vocês, eu falei de samurai, ele já mandou um beat japonês Que zoei, sensatez, se eu vender esse pastel, chamaria esses dois de freguês Tá ligado, eu dou um rango, um aqui é de queijo, esse é o chaco de frango Tá ligado, e essa é minha rima, a sua evazinha, tipo uma proteína Então veja só, porque cê sabe que o que é ver aqui tem em China Não é frango, porque é que eu tô mais galo pra briga Então, não sei se vai, não sei se entende, porque aqui é minha rima, tu não compreende Veja só, porque tu dá rumo ao B.O., e nessa vida aqui eu já te vou fazer virar pó Então veja só, porque eu ataco sua ideia Você faz livro, mas é que eu sou a biblioteca Veja só, porque é desse cara Moleque, vê se rima direito nessa parada Se é rap nacional, isso aqui é hip hop Você tá ligado, mano, movimento sem hip hop Isso não te falo, é tu palavreado É rap nacional, não é papo de otário Já que falou de pastel, eu vejo aqui seu tombo Coloe-se um novo sabor, pinto de pumbo É isso que só tem que fazer assim na levada Mas esse pouco é fina, a rima só faz cagada Falou de livro, tem quem ature Vou danificar você, tomar é que os livros de Augusto de Júri Só pra louco entender, não precisar referência Bruna que eu sei que é demonstrar referência Sou antigo, escrevo da época da pena Esse é um galo, então dele logo eu tenho pena E vou aqui rimando de novo O meu rap antecede o frango Porque ele é tipo um ovo Não é ovo, veja só, porque eu faço afirmação É galo de briga, mas quando eu voto é avião Então, porque não sei se cê entende, pode pá É cultura hip hop, eu já te volto pra dançar Avião caiu, tá ligado, meu passo, seu talibã E fuzil, é isso que eu te falo, pinto de bombo Cê tá ligado, que na rima é um estrondo Que estrondo aqui cê não alcança Cê tá pavorando lança Isso que cê tem que entender que cê intriga Que nós que não é galo é jet, nenhum clã de briga Terceiro, terceiro Meu terceiro, só Já mesmo, já mesmo, nem começa Terceiro, terceiro, terceiro Já era, já passou o terceiro, ó, faz tempo, mano Já passou, faz tempo Cês ouvirão pela ordem, vocês decidem Barulho para Cago e Garnet Barulho para Gu e Quinácio Gu e Quinácio são os campeões Façam muito barulho, família Freestyle do campeão com o cu Dinácio Vamos, vamos DJ Satisfação Nós veio pra debater Hoje pedi dica pra você Eu tô limpado, mas isso é reverência que eu faço A minha parte Faço o meu passo Satisfação Tô lá aqui depois de um tempo E com certeza eu medito tipo um templo Eu vou rimar no expresso que tá aqui dentro A próxima fase com certeza é no centro É no centro, na rima, moleque, tá ligado Meus aliados chegando no tempo avisado No rap, é isso mesmo Bate o pulo e o flap É a esfera que tá aqui É no rap Vai vendo que pura pesada vem de rua Tá ligado que o bagulho é embaçado Todos cara vem É rima mais além Que eu já manto bem Tá ligado Por isso mesmo que é isso aí É isso aí, body, pai Eu faço a informação Aqui cês sabe que é muita emoção Então veja só O que eu faço aqui em cara O que tudo que eu aprendi é print com esses cara Então veja só o que eu faço aqui na partida Com muita emoção Tá lá no consultor de rima Cês sabe O que agora eu faço nessa trepe Agradeço muito a sua neta Porque ele é o fomeco Na hora Muito satisfação Vem aqui com o aluno Professor e João Nós fomos juntos E no consultor de rima A gente falava de vários assuntos E eu tava no livro Era várias ideias Era só a gente E não tinha plateia E a ideia fluía E hoje aqui a gente junto E toda a ideia se fluía Na moral Batalha central Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central A humildade é essência O respeito é fundamental Na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central A humildade é essência O respeito é fundamental